Olá pessoal, gostaria de conversar um pouco com vocês hoje sobre talvez a parte mais importante do trabalho do luthier ao fazer um violão. Eu tenho assistido alguns vídeos e depois que nós postamos esses primeiros vídeos aí do nosso canal, também tenho recebido de vários amigos assim vídeos muito interessantes. E um dos mais legais que eu recebi do meu grande amigo Klemer Andreotti, nosso grande violonista brasileiro que reside na Alemanha, ele me passou um vídeo que eu já assistimos duas, três vezes de um luthier holandês, Ad van Kuyk, que eu achei realmente muito interessante. Nós vamos colocar para vocês acessarem, esse vídeo mostra a parte mais importante que é a que vai definir a sonoridade do violão. Quando a gente vê aqui o tampo do violão, como eu mostrei nos vídeos que a gente já fez, a gente vê essa madeira com mais ou menos 5 milímetros de espessura. E como é que, o que o luthier vai fazer com isso aqui? As pessoas que não são luthiers não fazem a menor ideia aqui, a gente imaginando que essa fosse a parte de cima, no outro lado, haverá uma estrutura. Essa peça vai ser afinada, normalmente ela vai ter uns 2 milímetros de espessura, 2 e pouco, isso varia muito, varia, depende muito da matéria-prima que o luthier tem em mãos, né? E depende de cada luthier realmente, né? Esse é um assunto, assim, vastíssimo, e nesse vídeo eu acho que será, ele é quase que auto-explicativo. Esse grande luthier holandês, ele mostra como ele trabalha para chegar ao som que ele quer ter do tampo. O título em inglês é Voicing the Guitar Top. A gente poderia traduzir por harmonizando, ou ajustando a tonalidade de um tampo de violão. Como eu disse, ele é mais ou menos auto-explicativo, mas tem também, na sequência, é um vídeo de 20 minutos exatos, e há uma legenda em inglês. Ele não fala, ele vai mostrando tudo que ele está fazendo, um trabalho muito interessante para os luthiers, né? Mas tem uma legenda em inglês, que também ajuda muito na compreensão. Eu vou tentar falar só algumas coisas mais importantes que ele vai mostrando nesses 20 minutos do vídeo. Essa coisa da afinação, né? Do tampo de violão é uma coisa que vem desde o início, né? Se a gente, só para dar uma ideia para os... Os luthiers sabem isso, mas muitas pessoas que gostam de violão, às vezes assistem esse vídeo e não vão entender o porquê desse trabalho todo. Se a gente pegasse simplesmente a madeira como está aqui, trouxesse-a numa espessura, assim que fosse a ideal, e começasse a fazer o instrumento, o resultado, ao se fechar a caixa, se ter o instrumento pronto, sem esse trabalho que vocês vão ver no vídeo, seria um caos sonoro, provavelmente. Não haveria uma definição clara entre médios, graves, agudos, um controle na emissão dos diversos sons, né? Que a gente pode emitir no violão, por exemplo, né? Então, este trabalho é, essencialmente, o trabalho principal do luthier. O Advan Quick, ele já diz no início que este... O que está se fazendo é um trabalho que, obviamente, numa linha de montagem industrial não é possível fazer, porque isso demanda muito tempo para se fazer um violão de alto nível. São semanas de trabalho. E numa linha de montagem, não se analisa peça por peça as diferenças entre cada tampo que está na mão daquele artesão, né? E há um padrão que vai ser seguido. Então, pode até sair no meio de centenas de instrumentos que foram feitos seguindo os mesmos procedimentos, pode sair alguns violões muito bons. Ou porque tinham, por sorte, uma madeira muito boa, ou porque essa linha que foi de montagem, para aquela madeira, deu um resultado muito interessante. Mas, ali, é uma coisa mais industrial mesmo. Então, o luthier vai fazer um trabalho que é, realmente, de refinar ao máximo possível essas sonoridades. Daqui a pouquinho eu vou falar só mais um dos detalhes interessantes do vídeo. E sugiro a vocês assistirem. Eu acho que para os luthiers é uma oportunidade que, hoje, nós temos, né? Que não existia anos, muitos anos atrás, alguns guardavam isso como um segredo, assim, que não mostrava de jeito nenhum. As pessoas queriam olhar por dentro, tinham que fazer. Às vezes, até nos velhos tempos, chegavam ao ponto de abrir o instrumento para se pegar as medidas exatas, ver exatamente esse trabalho que existe aqui, que é feito pelo luthier. Já, já, eu volto com mais algumas informações antes do vídeo.